Realizou-se de 12 a 14 de março em Nanterre, França, mais uma edição da Feira de Nanterre que conta com a organização da ARCOP, Associação Recreativa e Cultural Originários de Portugal. Nesta localidade francesa vivem cerca de 6 mil portugueses, onde existe uma equipa de futebol, um grupo folclórico que representa as danças e cantares de ponta-barca e uma escola de ensino português. Como vem sendo habitual, em anos anteriores, o município de Montalegre propicia a todos os barrozões um lanche convívio nas imediações da Feira. Este convívio é oferecido pela Autorquia de Montalegre, foi uma iniciativa que tiveram, é o único conselho do país, pode-se dizer, até escalhar do mundo, a fazer este convívio. Não se signifique que seja só para os Montalegre, para toda a gente que seja bem-vinda, mas é um espetáculo, portanto, toda a gente fala durante meses, durante o ano, Montalegre é Montalegre, de trás em amanhã, de trás em presunto, é falado por toda a gente, é espetacular. Além das pessoas, por vezes, serem um bocado exigentes, além de ser de graça, mas pá, tudo faz parte da vida e a gente compreende isso e está um espetáculo. Faz parte, também, da tradição, nesta Feira de Nanterre, um jantar que serve de ponto-encontro para os barrozões residentes nas imediações de Paris. O tradicional, portanto, cozido à portuguesa, não é? Que é o G.A.W. todos os anos, com as carnes lá de Montalegre, e, portanto, a gente melhora aqui também, com certas coisas aqui também, produtos que a gente também pode aqui arranjar. O que é que representa para si juntar barrozões, transmontanos, assim, todos numa noite, com coisas tão características da nossa terra, como foi o menudo? Bom, isto já é de hábito todos os anos, portanto, é uma tradição, para nós, portanto, isto, para nós, portanto, é, como estou a dizer, é uma tradição todos os anos, a gente já a fazer isto, e, portanto, é as férias antes das férias, não é? Portanto, isto, para nós, é um prazer, portanto, receber aqui a gente. Exatamente, é um prazer receber cá o pessoal. Acabou de degustar o magnífico cozido barrozão, não é? O que é que tem a dizer sobre este jantar tão tradicional? É um jantar extraordinário, que revela muito convívio, muita confraternização, vê-se com o povo barrozão, que é excepcional, que é muito amigo, muito unido, e só tenho de dizer que foi um cozido, um cozido que eu achei que é ótimo, é um dos melhores cozidos que eu comi até hoje, e este povo é verdadeiramente extraordinário. Oito inesquecível, como sempre, antigamente vinha aqui ver os fadistas, depois ele acabou com os fadas, porque, pronto, entendeu que não fazia sentido, mas é sempre um prazer encontrar o Domingos, que é um amigo, é um cavalheiro. Estava tudo muito bom, tudo com carnes lá da nossa região, tudo impecável. A que lhe soubeste cozido? A saudade? Saudade da nossa terra, de Montalegre, Barroso. Gostou desta reunião, deste convívio? Sim, senhor, e do presidente da Câmara. Boas palavras, boas palavras que eu disse. Mas quero transmitir-vos aqui, e peço-vos também a vocês que transmitam, que transmitam à gente de lá, à vossa família, aos nossos amigos, este exemplo dos imigrantes, que também foi difícil para vós, também foi difícil, sobretudo, para os mais velhos. Nós sabemos o que era a vida dos... a nossa vida, a vida dos nossos pais, o que era a miséria das nossas casas, das nossas aldeias. Bem, e o que nós progredimos, nestes anos todos, a nossa geração, o progresso que tiveram as nossas aldeias, que tiveram as nossas vilas, o progresso que teve também o país, bom fruto do trabalho de todos. Bem, mas está mal. Mas ninguém quer voltar aos tempos da miséria, da desgraça, quando viviam 10 e 12 e 15 numa casa, juntos com os animais, sem condições de habitabilidade nenhuma. Portanto, quero deixar aqui também este pedido, que é um pedido que eu vos faço para que também sejam capazes de o transmitir. Também para eu utilizar esse argumento, de que o exemplo dos imigrantes tem que ser seguido cá e ser seguido na nossa terra, para dizer à gente que tem hoje dificuldades, que Portugal tem hoje dificuldades, mas já em 75, quando vieram para aqui, para Portugal, 500 mil retornados, nós conseguimos e se ingramos. E também os imigrantes, quando tiveram que sair para um mundo desconhecido, conseguiram e tiveram sucesso. Portanto, hoje, os nossos jovens têm que aprender com o exemplo dos mais velhos, com o exemplo dos imigrantes, para dizer assim, em situação mais difícil do que é hoje, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, aqueles que imigraram, conseguiram. Conseguiram. Nós aqui também vamos conseguir. E vamos conseguir ter um país melhor, ter um país mais justo e ter um país mais equilibrado.